Olá pessoal, aqui é o Vitor. E se você está precisando fazer cobranças inteligentes, eu vou te mostrar aqui uma plataforma profissional que é muito fácil de utilizar para você poder gerar os seus boletos gratuitamente. E não só boletos, outros tipos de cobranças você consegue fazer por lá, no Pix, no cartão de crédito. E o mais legal, vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo um cupom com créditos em taxas para você. Isso significa que, óbvio, para você poder emitir o boleto vai ser sempre gratuito. Como toda plataforma, essa plataforma também cobra para você poder receber o boleto. Então, na hora da baixa do boleto, você é cobrado uma taxa. Só que com o cupom de créditos, você vai conseguir não pagar essa taxa também. Então, se você usar direitinho, você consegue passar um ano até sem pagar taxa nenhuma. É muito legal. Você vai adorar esse vídeo porque é uma plataforma profissional e você vai cobrar o seu cliente de várias formas. Para você ter uma ideia, nessa plataforma você consegue cobrar o seu cliente com recorrência. Então, imagina que você aqui recebe aluguéis. Todo mês você tem que ir lá, cobrar o seu cliente. Que tal você automatizar esse processo? Você simplesmente cadastra o seu cliente e a plataforma cobra o seu cliente mensalmente, sozinha, sem te dar dor de cabeça. É bem legal, você vai adorar esse vídeo. Eu acho que você não vai se arrepender se você assistir até o final. Só antes de compartilhar a minha tela aqui com você, eu só vou pedir para você se inscrever aqui no canal. Toda semana tem conteúdo novo. Se inscreva no canal, aperte no sininho para receber as notificações. Volta e-mail e te manda uma notícia em cima da hora para você poder aproveitar uma oportunidade, aproveitar um desconto, aproveitar um curso grátis. Então, se inscreva no canal para não perder essas informações. Às vezes, o seu concorrente assiste o vídeo, ele está na sua frente. Não se esqueça de se inscrever e apertar no sininho. Além disso, você pode seguir a gente lá no Instagram. Vou deixar aqui embaixo os endereços para quem sabe você tirar alguma dúvida por lá, você bater um papo direto com a gente ou até quem sabe lançar uma ideia nova de negócio. Agora, bora sair dessa tela. Eu vou para o computador que eu vou compartilhar com você aqui como é que faz para você acessar o aplicativo pelo celular e como é que o seu cliente pode pagar depois. Pronto, pessoal. Já estou aqui no computador. Vou para o cantinho da sua tela para você entender qual é a melhor forma, a forma mais rápida para você receber esse dinheiro aí o quanto antes. Então, olha só. Estou compartilhando aqui com você já algumas das primeiras telas do Tiva. Você vai entrar no aplicativo chamado Tiva. Vou deixar na descrição desse vídeo aqui os links para Android e para o iPhone. Beleza? Aqui é uma versão para iPhone que eu estou utilizando, mas você pode utilizar de qualquer celular. Então, primeira coisa, gente. Isso aqui é um banco praticamente. Então, você vai fazer um cadastro como se fosse de um banco. Você vai colocar todos os seus dados. É bem rápido que coloca. A minha conta funcionou no mesmo dia. Na verdade, na mesma hora. Você vai só ter que colocar aqui uma foto sua e uma foto do seu documento comprovando que você é você. Isso é o suficiente para você receber o seu dinheiro. Entenda que a gente estava falando de dinheiro. Então, necessariamente, você tem que colocar os seus dados para que não caia o dinheiro na conta de outra pessoa. É importante que não caia na conta de outra pessoa. Então, olha só. Eu fechei aqui. Então, a primeira parte é isso. Você faz o seu cadastro. Depois que você está com o aplicativo na mão, tem esse vídeo aqui que a gente fez para você. Para você entender como funciona o cupom para você não ter que pagar as primeiras taxas. É bastante crédito, tá, galera? Então, eu estou com o Tivo aberto aqui depois de instalado. Aí, você vai clicar bem aqui em cima, nesses três pontinhos aqui. Então, você clica aqui nos três pontinhos. Aí, você vai, já depois de aberto, você vai clicar bem aqui, ative o seu benefício. Então, ative o seu benefício com o celular na mão, tá? Aí, você vai colocar aqui o nosso código. Por enquanto, é esse código aqui que está na tela. Eu vou deixar na descrição desse vídeo. Mas, vai que o pessoal consegue um código até melhor no futuro. Então, sempre use o que está na descrição do vídeo, beleza? Aí, você vai clicar em aplicar. E pronto. Está aqui o teu código com R$44,70 de taxas gratuitas. Ou seja, você vai poder receber à vontade. Ele vai descontando aqui do teu crédito, né? E, à medida que vai acabando o seu crédito, aí sim, você vai começar a ser cobrado ou cobrada ali na taxa normal do Tivo. Aqui é uma taxa bem baixa, na verdade. Vejam lá no site deles, porque eles podem fazer alguma promoção, trocar de taxa de vez em quando. Eu não vou dizer aqui nesse vídeo quanto está a taxa, beleza? Mas, é bem baixa. É uma taxa bem legal de mercado para você poder acompanhar. Uma das melhores que eu conheço. Agora que você colocou o seu cupom de desconto, a gente vai direto para a cobrança. Então, de novo, coloque lá na tela inicial do Tivo. Aí, você vai dar de cara com uma tela igual a essa aqui. E você vai clicar aqui em cobranças, aqui embaixo. Você clica em cobranças. Aí, você vai ver que o Tivo tem três tipos de cobrança. Você tem a cobrança única, ou seja, a pessoa está te devendo só uma parcela. Você pode gerar e mandar para essa pessoa. Você pode colocar o recorrente. O recorrente é bem legal, porque ele automatiza o processo de cobrança para você. Se você recebe um aluguel, recebe uma mensalidade, você pode usar esse aqui. Se você quiser ver esse tipo de cobrança daqui para frente, coloque nos comentários que eu faço um vídeo para você, só te mostrando como funciona a cobrança recorrente. E o pacote é aquele pacote que é parecido com o seu cupom de benefícios, porque ele vai acabando com o tempo. Então, você tem um crédito, o seu cliente deposita um crédito para você. Pelo próprio sistema, você consegue gerenciar quantas vezes esse teu cliente utilizou o teu pacote de serviços. Então, ele vai diminuindo até zerar. E quando zerar, ele cobra de novo automaticamente. Então, eu vou clicar aqui em uma cobrança única. Depois que eu clico em cobrança única, eu vou poder colocar o nome da cobrança e o valor, o quanto eu vou cobrar do meu cliente. Então, aqui eu coloquei uma cobrança de teste e botei 20 reais. Aí eu vou clicar aqui em criar cobrança. Depois disso, nessa telinha aqui, você pode mandar um link direto para o seu cliente. Então, você pode clicar nesse botão aqui e mandar o link direto para o cliente. Ou você pode enviar a fatura direto, já para ele pagar. Então, você vai escolher se o teu cliente vai, ele mesmo, gerar a fatura. Ou se você vai gerar a fatura para o seu cliente e já receber o boleto direto lá. Ou o Pix ou o boleto. Nesse caso aqui, a maioria das pessoas, ela gosta de enviar a fatura direto, para o teu cliente já pagar. Até porque você escolhe o data de vencimento e tudo mais. Para isso, você precisa ter os dados desse cliente. Aqui o sistema é muito confiável. Então, para poder registrar o boleto, ele precisa desses dados. Inclusive, você pode acionar na justiça depois. O seu cliente aparece no DDA quando o cliente for pagar esse boleto. É bem útil essa funcionalidade aqui. Então, você vem aqui, enviar a fatura direto. Aqui você pode configurar depois algumas outras coisas, mas aqui já resolve bem o seu problema. Aí você coloca aqui o nome da fatura, que já foi colocado na última tela. Quando você clica aqui em enviar direto, você vai poder escolher a data do vencimento. Então, eu vou escolher aqui a data do vencimento. Coloquei aqui para 1º de maio. Já coloquei a data para 1º de maio. E aqui a gente escolhe entre boleto e Pix. Você pode receber das duas formas nessa telinha aqui, nessa forma de cobrança. Então, eu já escolhi boleto. A gente pode selecionar o cliente que está aqui embaixo, ou seja, se ele já foi cadastrado. E se ele não foi cadastrado ainda, é a primeira vez que você usa o sistema, você pode clicar aqui em adicionar novo cliente. Então, eu vou passar um pouquinho aqui no vídeo que eu fiz, para você ver o primeiro boleto. Depois, eu cliquei em adicionar cliente. Como eu já tinha um cliente cadastrado, é só para mostrar essa tela para você. Eu voltei e selecionei um cliente que está lá embaixo. E vou gerar aqui a fatura. Quando eu gero a fatura, ele coloca aqui o nome do meu cliente e a fatura que foi gerada no boleto. Quando eu clico bem aqui em ver fatura, ele vai para essa telinha aqui, que é uma telinha já com a fatura gerada. Que é essa mesma tela que eu vou mostrar agora aqui no computador para você, em tempo real. Então, eu vou mostrar aqui, já a fatura gerada. Então, nessa tela, nessa tela que o teu cliente vai ver se você mandar o link para ele. Se você quiser algo ainda mais, digamos assim, consolidado, que é o que o pessoal faz normalmente aí, a gente clica aqui em imprimir e ele já vai gerar um PDF, que é o que as pessoas recebem normalmente. Então, o PDF aqui, você já vai ver que tem um código de barras. A pessoa, se usar esse código de barras em uma lotérica, ela paga normal. E por aí vai. Esse aqui já é o boleto gerado, registrado para você. Você vai ver que é muito fácil de fazer. O pessoal da Ativa disse que em um dia, teu cliente paga num dia. No outro dia, o dinheiro já está na conta para ser distribuído. Então, em 48 horas úteis, no máximo, o dinheiro já está na sua conta. O mais legal do Ativa aqui, que o pessoal falou, é que eles não cobram a taxa de transferência. Então, entre você receber o boleto e cair na sua conta direto, você não paga nem a taxa do TED. Por aí, normalmente, as plataformas cobram de você essa taxa de TED. Então, você acaba sendo descontado muitas e muitas vezes. Você tem uma ideia? Se você for num banco tradicional, o banco vai te cobrar para gerar o boleto, ele vai cobrar para cancelar o boleto, se o boleto for cancelado, tipo, teu cliente desistiu da conta, e ele vai cobrar quando der baixo no boleto. Então, nessas duas primeiras, você percebe que, às vezes, você nem recebeu ainda, já pagou duas taxas, já está no prejuízo. E aqui não, Ativa, até com um cupom aqui de benefícios, de primeira você não vai gastar em nada, na verdade. Então, quando estiver lá para um futuro, você vai perceber que essa taxa também não existe, essa taxa de transferência, de saque do TED. Muito rápido, está na sua conta de banco que você está utilizando aqui a plataforma. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar, não se esqueça de se inscrever no canal, sempre tem tecnologia como essa aqui para você poder usufruir e deixar o seu negócio mais rápido. Não se esqueça também de seguir a gente lá no Instagram, vou deixar aqui embaixo os endereços. muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui, um grande abraço e até a próxima.